A gente tem um grupo lá na Universidade de Mackenzie, que é o CRAN, o Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, e a gente estuda o sol, mas não só o sol, mas em ondas muito altas, e temos instrumentação aqui no Brasil, em Atibaia, no Radio Observatório, que foi renomeado Pierre Kaufmann, em homenagem ao antigo coordenador do CRAN. Temos também instrumentos na Argentina, no CASELEO, para estudo do sol em ondas submilimétricas e milimétricas, detectores de partículas carregadas para estudo de raios cósmicos, isso entra na Argentina. Temos aspectos de raios X, para estudo, por exemplo, da componente de raios X e raios gamma, oriundos e relâmpagos, esses também na Argentina. E outras antenas muito mais simples, por exemplo, para estudar, testar a ionósfera de forma indireta. Tivemos resultados que não têm nada a ver com astronomia, por exemplo, como distúrbios prévios a terremotos, junto com o comportamento animal abnormal, antes de atividade sísmica elevada. E temos outros instrumentos, operando em Fortaleza, no Radio Observatório Espacial do Nordeste, em Fortaleza, perto de Fortaleza, e lá é um convênio com a NASA, então tem uma grande antena que faz parte de uma rede mundial, aí parece tudo geodésico, ou seja, a deformação da Terra, terremotos, clima espacial também. Então isso é... E também temos instrumentos em colaboração com o INPE, porque tem funcionários do INPE lutados em São Paulo conosco, Portanto, a gente também aproveita do grande programa de pesquisas na Estação Brasileira, na Antártica, comandante Ferraz. Da medida que você sobe em frequência de rádio, a tecnologia deve ser muito melhor. Portanto, você vai precisar de antenas muito mais precisas, receptores são de outro tipo. Portanto, hoje em dia, por exemplo, já no Mackenzie, estamos colaborando com o MacGraphic, um grande laboratório para estudos nanomateriais, e a gente já tenta fazer sensores na faixa de Terahertz, estamos falando de milhares de bilhões de hertz, e esses sensores são baseados em nanomateriais com o Terahertz de grafeno.